Na MG 105, que fica no Nordeste Mineiro, dois acidentes foram registrados. O primeiro foi no trecho em Águas Formosas. Uma mulher de 26 anos morreu depois que o veículo conduzido por ela bateu em uma árvore. O segundo foi em Crisólita. Um homem morreu ao bater contra um boi solto na pista, né? O Fantônio tá chegando pra contar detalhes desses casos pra gente aqui. É, fala de rodovia, mas vem a problemada, né, Fantônio? É, Nicole Mendes, e apesar da campanha intensiva da Polícia Militar Rodoviária no último final de semana, por conta do feriado da Independência, então estava se realizando aquela Operação Independência que se estendeu até o final de semana, mas infelizmente duas pessoas perderam a vida, dois motociclistas. Na mesma rodovia, com diferença de pouco mais de duas, três horas e alguns quilômetros. O primeiro foi de uma mulher, ela saiu do local de trabalho, segundo informações, ela saiu do local de trabalho, não estava se sentindo bem, há informações até que um colega ofereceu pra poder levá-la pra casa, mas ela achou que tinha condições de fazer o deslocamento e o fez até um determinado ponto em que ela simplesmente saiu da pista sem marca de frenagem, bateu contra uma árvore e apesar do socorro rápido, ela perdeu a vida, Nicole Mendes. Esse foi o primeiro acidente. E aí agora a polícia vai investigar se realmente houve algum obstáculo, alguma coisa que tirou a atenção dessa motociclista, ou se foi um mal súbito, o que foi que aconteceu com ela. Outro acidente aconteceu horas depois. A perícia, pra você ter uma ideia, Nicole Mendes, saiu de Nanuque pra atender o primeiro acidente, da mulher de 26 anos, quando retornava para Nanuque, recebeu o comando, falou, olha, retorna de novo aqui porque deu outro acidente, só que agora já no município de Crisólita. O outro motociclista, ao deslocar pela mesma MG 105, ele bateu contra um boi que estava solto na pista. E aí, Nicole Mendes, aquela história que a gente sempre pede, a gente sempre fala com os donos de propriedades, que verifica a cerca, o vaqueiro, não falar só do dono, mas que o vaqueiro preste atenção nesses detalhes, porque um animal solto na pista provoca isso aí. O motociclista, ele bateu contra o animal e o impacto foi tão violento que ele acabou por perder a vida dele. E a curiosidade é porque numa mesma rodovia, quilômetros diferentes, com poucas horas de diferença, duas vítimas fatais, Nicole Mendes, aí haja campanha preventiva por parte da polícia para poder evitar acidente, o número de acidentes com vítimas fatais do Nordeste Mineiro esse ano, Nicole Mendes está altíssimo e os motoristas têm que colaborar. Então, a polícia faz a parte dela, mas os motoristas também têm uma parte que tem que é, que é específica dele e principalmente motocicleta, principalmente em área rural, aí o risco é realmente, a direção defensiva ensina como é que se evita essa situação, basta apenas o motorista cumprir essa regra.